Música Namastê, eu vejo que os seus vídeos, eles às vezes, os de 2013, os de 2015, os de 2017, os de 2020, eles têm diferença. Que diferença é essa? Bom, além da diferença da qualidade da gravação, que é uma diferença importante, ao longo do tempo a gente continua estudando. Atualmente a gente está estudando bastante sânscrito, teve uma época que eu estava estudando bastante de outros, teve uma época que eu estava estudando bastante herbologia. Então, esse processo de estudo contínuo da gente, faz com que a gente sempre esteja reciclando e aprimorando, pulindo o nosso Ayurveda. Quem estuda o nosso Ayurveda com a gente, pega o que está na crista da onda, fazendo com que haja um desenvolvimento de um Ayurveda bastante mais, digamos assim, para a frentex. Muitas das coisas que a gente fala no Ashwini, não chegam ainda ao YouTube de uma maneira tão consistente, porque elas ainda estão em fase de beta teste. Então, o Ashwini Ayurveda, ele expressa o gui, o creme de la creme do nosso processo de estudo e de descoberta Ayurvédico. Porque, para a gente, o Ashwini Ayurveda é um processo de estudo. Nós nos encaramos como estudantes de Ayurveda, como vocês, e a gente busca ter um olhar de sempre estar querendo aprender. E se você é uma pessoa que busca aprofundar o seu conhecimento, aprofundar a sua prática, seja você é uma pessoa que começou a estudar Ayurveda ontem, seja você é uma pessoa que estuda Ayurveda há 20 anos, para a gente, todo mundo tem a mesma capacidade de aprender. E isso vem da nossa tradição com nossos professores, onde o posicionamento de quem está aprendendo Ayurveda, não importa se ele não está no papel do que é chamado professor ou estudante, ele sempre vem com essa abertura, com essa possibilidade de aprender algo novo em cada sessão. Eu, particularmente, adoro toda sessão nova de Ashwini, porque, para mim, é um novo momento de aprendizado, não só para mim, mas para todos nós. Então, se você quer aprender um pouco mais a cada dia com a gente, vem para o nosso barco, nosso bote, nosso rafting de Ayurveda é um espetáculo, é muito animado. Eu guardo vocês lá. Namastê.